e fala galera do youtube aqui fala o João Vitor Ortiz e eu estou tratando mais um vídeo de Minecraft e hoje eu vou ensinar como fazer o portal do Nether que como muita gente sabe você pisa aqui ó aí você vai lá para o Nether enquanto esses bichos aqui para voltar a mesma coisa só você sair dele e entrar de novo é isso que é o portal do Nether e vamos agora para o tutorial e voltei pessoal primeiro para você fazer o portal do Nether eu preciso quebrar um dois três quatro e colocar obsidiana aí depois sobe quatro para cima um dois três quatro vai para o lado um dois três quatro e desce aqui depois é só você pegar o isqueiro e botar fogo ali aí forma um protótipo do Nether e é isso pessoal eu espero que tenha gostado quem não é inscrito no meu canal se inscreve-se porque isso ajuda muito valeu fui